Com rostros indenivados como pé de moleque, molecagem, mini tanga, quiabinho, angu de caroço, bebezeio e tantas outras. Curiosa é a formação de capanga, de provável origem banto. A forma normal é panga, que significa companheiro, que entrou para o nosso português acrescido no prefixo de motivo cá. Bom, isso quer dizer que na origem capanga significa companheiro. De procedência africana temos também alguns palavras como por fora, farofa, mulambo, por dentro. Lembrando que farofa significa pós-ternação e que mulambo é o mesmo que drapo ou farro. Enquanto a grande maioria dessas palavras entrou para o nosso idioma há muito tempo, uma delas tem chegada recente, que é a palavra rastafara. Há, de origem árabe, é nome de título de um chefe etíope, da Etiópia, nordeste africano. Rastafara é nome de um penteado muito comum e usado para o Brasil nos últimos tempos. É a África, inspirando novamente. E a África, juntamente com a influência indígena. Inclusive, alguns estudiosos têm grande dificuldade em estudar ou compreender separadamente o que seria influência indígena e influência africana. Essa influência gerou o linguajar conhecido como caipira. Ela fala por pessoas da região rural, com pouca ou nenhuma instrução. Assim são atribuídas à influência afro-indígena expressões como a mió, mulher, paiasso, fulô, andana, entre outras. Entretanto, algumas dessas influências podem ter surgido do português portugão, falado na época da comunização. O português do Ciclano sofreu uma grande influência de palavras africanas, mas, sem dúvidas, foi aqui que essa influência teve muito mais relevância. A aceitação ou resistência dessas influências são de um tempo socioculturais antes de qualquer coisa, dependendo do grau de necessidade biológica que ocorre no Brasil. Nós vamos mostrar alguns exemplos de influências africanas em nosso idioma. Senhor. É uma corpidela de senhor. O termo foi, hoje, diariamente usado pelos escravos africanos para chamar os seus senhores, chamando, porém, os filhos de senhorzinho ou senhor moço. Afurá. É o bolo de arroz fermentado. Serve-se com água açucarada, no qual se dissolve, formando uma bebida refrigerante apreciada na África, dentro dos nagoas e pela população afro-brasileira. Uma das maiores heranças deixadas pelos africanos para o nosso idioma, sem dúvidas, foi a oralidade. Foi essa a oralidade que fez com que o nosso português fosse diferente do português falado em Portugal. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Este é o Instituto de Novenolar de Rio de Janeiro. E é o Instituto de Novenoliga. E o Instituto de Novenol拍u. Amém?